E hoje é dia do quadro Qualifica aqui no Brasil em Dia. O Qualifica mostra pra você diversas oportunidades de capacitação que o governo federal oferece de forma fácil, rápida e gratuita. Dá uma olhada aí. Tô sentindo o cheiro de coisa boa no ar. E vocês, prontos pra mais uma semana recheada de dicas de capacitação deliciosas e quentinhas? Vamos ver o que temos de saboroso aqui. Vem experimentar! Olá, tudo bem? Qual o seu pedido? Hum, excelente escolha. Aproveite o curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Com ele, você vai poder aprender a reduzir o risco de doenças associadas ao consumo de alimentos mal manipulados, seja em estabelecimentos comerciais ou na sua própria casa. O curso é gratuito e com certificado. Não perca tempo! Vamos lá para mais um dia de trabalho. Vamos ver, agora sim eu tô prontinha pra assistir a uma aula. E tudo no conforto da minha própria casa. Bom demais, gente! E você, também desempenha atividades remotamente? Então, olha esse curso aqui! E o melhor, ele também pode ser feito sem sair de casa. Aprenda as informações práticas para manter a qualidade do trabalho remoto e fique bem atualizado nessa nova tendência mundial. Estou aqui para ajudar a potencializar o talento de cada um de vocês desta equipe. Quero vê-los brilhar! Quer aprender mais sobre gestão de equipes e liderança? Então não perca este curso com estilos e técnicas para líderes no atual contexto das organizações públicas. Acesse aqui este link e faça a sua equipe avançar! E assim a gente fecha mais uma rodada de dicas preciosas. Mas antes que você morra de saudades de mim, eu já aviso, semana que vem tem mais! Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí